Meus poemas Para esse amor profundo Dos maiores amores do mundo Que é o grande amor de pai Ele é esperança, é amor É o nosso criador Da nossa vida é semente Com a bênção do Senhor E o seu divino amor Aprendemos a ser gente Em ambição desmedida Ver no espelho refletida A boa imagem dos filhos Com saúde, educação Muito amor no coração Vê-los fugir de maus trilhos Nesta imagem que eu vejo E em todos vós desejo Ver no rosto bem estampado E não esqueçam jamais Que o amor por nossos pais Deve ser abençoado E não esqueçam jamais Que o amor por nossos pais Deve ser abençoado E não esqueçam jamais O amor por nossos pais E não esqueçam jamais